Fala pessoal, tudo bem? Tudo bem? Eu sou o Fundação e você está no canal de Intentante. Fala pessoal, tudo bem? Tudo bem? Uau, quanto tempo que nós não nos falamos por aqui. Já estava com saudade aqui de gravar para vocês. O Emmanuel e a Alice não estão aqui agora comigo, mas nos próximos episódios das gameplays e dos outros vídeos que vão vir, eles vão estar conosco. Mas no vídeo de ontem, se você ainda não assistiu, eu vou deixar aqui em cima. Eles participaram, certo? Muito mais que eu. Mas eu queria que, antes de nós passarmos por um episódio novo aqui no canal mesmo, de gameplay, de tutorial, certo? De que seja qual for a série que nós vamos fazer aqui agora no canal. Eu precisava explicar para vocês o que aconteceu para que o canal ficasse muitos e muitos dias e meses e semanas e quase anos. Mas eu também não cheguei a vida. Mas quase aí, três, quatro meses sem gravar. Vou contar para vocês aqui agora, neste vídeo, qual foi o principal motivo, ok? Quer saber? Vem comigo então, aqui neste vídeo. Bom pessoal, o principal motivo foi que eu perdi tudo do canal. Todas as imagens, todos os vídeos, certo? Eu tenho um HD externo e lá dentro fica não só as coisas também no canal, como minhas coisas pessoais, imagens também, muitas outras coisas, certo? Cursos e tal que eu faço. Ficaram tudo lá e eu perdi esse HD, certo? E tentei durante dias, semanas e meses, tentei recuperar, mas não consegui sem sucesso. Toda forma de software, né? De forma lógica, eu só não cheguei a tentar a forma física para tentar restaurar os dados, mas infelizmente perdi tudo até o ponto de eu desistir realmente de tentar recuperá-los. E confesso para vocês que eu fiquei muito desanimado, não pensei em desistir do canal e acabar com o canal, não pensei isso, mas fiquei muito desanimado porque eu tinha que recriar tudo, né? Do zero, imagens, regravar vídeos que eu já estava editando, principalmente vídeos até de outros canais que nós temos, que vocês veem aí na aba de canais. Nós temos outros canais, até vídeos ali do canal Mundo PVZ, por exemplo, para quem acompanha. Nós tínhamos alguns episódios em edição e tive que começar tudo do zero, regravar tudo de novo. Realmente foi difícil passar por essa primeira abordagem e eu posso dizer agora para vocês, neste momento, que nós já demos esse start, já começamos, já estamos à frente, já recriamos muita coisa, certo? E já vem episódios novos aí, por exemplo, no canal Mundo PVZ, no canal UauPVZ Gameplay, também vai vir várias coisas aí. E neste canal também, claro, vai vir muita novidade, ok? Então, no vídeo de ontem, para quem viu, para quem não viu, vai lá ver, no vídeo de ontem tem muitas coisas que vão acontecer, muitos jogos novos e tem outros jogos que vão vir aí, não teve no vídeo passado, porque foi só um flash, mas vai vir muita coisa aí no canal. Se você gosta de assistir nossas gameplays, de estar interagindo aqui conosco, certo? Participe aqui, esteja no canal e eu tenho um desafio para você, um desafio para nós, aqui do canal Game Não Tem Idade e para você que assiste aí o nosso canal. Se você estiver preparado, eu vou te contar ele agora, ok? Preparado? Em um, dois, três, um, dois, três. Então, é o seguinte desafio, eu vou desafiar nós e a vocês, certo? O nosso desafio vai ser postar um vídeo todos os dias aqui no canal, pelo menos um vídeo, e nós desafiamos vocês a estar passando aqui no canal pelo menos uma vez para assistir o nosso vídeo. Que tal? Se você pode, se você está conosco, deixe aqui uma hashtag tamo junto aqui nos comentários, ok? Só para eu saber que você está conosco. Ou deixa o like aí no vídeo, para nós sabemos que você está junto conosco aí, certo? E vai tentar ao máximo aí cumprir esse desafio conosco, ok? Então, nós queremos fazer esse desafio no ano de 2022, pelo menos um vídeo por dia nós queremos postar aqui no canal. E o seu desafio é passar aqui, pelo menos uma vez por dia aqui, para curtir o nosso vídeo, certo? Para ver aí se o conteúdo é de seu agrado, tudo bem? Podemos contar com você, ok? Então, meu muito obrigado aí por fazer parte aqui da família Game Não Tem Idade. Nós estamos tentando fazer de tudo aí para trazer os melhores conteúdos para você. E esperamos voltar com todo o gás aqui. Tem muita novidade, muita coisa do Plants vs Zombies 2, versão chinesa. Certo? Do Minecraft também, tem atualização chegando aí. Já tem muitos mods que nós já instalamos e estamos fazendo gameplays, fazendo vídeos. Tem alguns tutoriais do PVZ chinês que eu já estou preparando, que o pessoal está pedindo. Como editar, porque saiu um módulo novo no Plants vs Zombies chinês, né? De como editar as fases. Eu vou mostrar para vocês como funciona, mas também eu vou ensinar vocês como configurar do zero, certo? Uma fase aí, ou várias fases, do PVZ 2 internacional, via código mesmo, sem ter que mexer aí com o modo, esse modo chinês, porque isso só está no chinês por enquanto, certo? No internacional ainda não temos novidade disso do vivo. E também tem um jogo aí que nós estamos jogando bastante e gostamos. Espero que vocês gostem, talvez algum de vocês já até joga há muito tempo, muito mais do que nós. Nós começamos recentemente, que é o Fortnite, tá bem? Alguns falam Fortnite, Fortnite. Temos muita novidade para mostrar para vocês através de jogo e para nós divertirmos aqui junto, ok? Podemos contar então com o seu ok? Se não é inscrito aqui no canal, já se inscreve aqui embaixo e já ativa as notificações para não perder as novidades que vão vir por aí, certo? Podemos contar com vocês? Está o desafio feito para nós e para vocês? Feito o desafio? Então nos vemos amanhã no próximo episódio. Tchau! 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 Olha esse, mano! Vou gravar com isso! Tchau! Nossa, esse eu fiquei chicão, olha só! Hum! Olha esse bigodão, estou achando que eu vou deixar um bigode desse, mano, olha só! A esposa vai pirar. Olha isso. E aí, pessoal, tudo bem? Tudo bem? Esse suco é top demais. Tchau, tchau.